Investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos em Rondonópolis anunciam a conclusão do inquérito policial que apurava as circunstâncias e as participações das pessoas envolvidas no assalto contra o proprietário de uma propriedade rural aqui na cidade de Rondonópolis. O assalto aconteceu quando ele chegava em sua propriedade na região da Vila Paulista. O fazendeiro foi amarrado, colocado na carroceria da caminhonete e a caminhonete seguiu em direção à rodovia do Peixe, local onde ele foi mantido em um cativeiro. Foi subjugado, agredido com violência pelos autores do roubo, enquanto que parte do bando levava a caminhonete até a capital Cuiabá e posteriormente o destino podia ser o território boliviano. A partir do momento que a DERF começou a trabalhar no caso, Ângelo de Oliveira Amorim foi preso, apresentado à imprensa. Ao lado dele, um menor de idade. Começava-se aí a desarticulação de uma quadrilha de bandidos que estava agindo e tinha o foco principal roubar caminhonetes na região sul do estado do Mato Grosso. E a partir das primeiras prisões, outras prisões foram feitas. Agora, Alain Júnior Arruda de Carvalho, Ronaldo Rosa Somokovics, presos pela Delegacia de Roubos e Furtos e apontados como tendo participação direta no assalto contra o proprietário desta propriedade rural. Aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, nós temos aqui a apresentação de uma arma de fogo, uma pistola, está aqui o pente, está aqui a munição e aqui o equipamento, não é, que é utilizada, tornozeleira eletrônica. Dá para observar aqui o detalhe onde foi cortada, artifício utilizado por quem recebe benefício da justiça para poder driblar a fiscalização que a tornozeleira eletrônica pode fazer dos locais onde ele frequenta. Nós monitorávamos essa quadrilha e quando eu disse quadrilha era porque eram vários integrantes. Naquele momento foi preso o Ângelo e apreendido menor e recuperado a caminhonete em Cuiabá. Esse caso nos chamou muita atenção devido à violência com que eles usaram contra o senhor. Já um senhor com mais de 70 anos, agrediram esse senhor, chutaram, piaram, segundo eles mesmos, piaram igual um porco. Na hora de descer o senhor da caminhonete, eles jogaram o senhor no chão e quase, por muito pouco, não passaram em cima das pernas do senhor. Segundo o depoimento do Ângelo, a intenção do Alan seria de passar a caminhonete por cima das pernas do senhor. Esse caso chamou a atenção e eu disse que eram questões de dias, de horas, a prisão do restante da quadrilha. Nós passamos a monitorar a residência do restante desse pessoal. O principal seria o Alan. O Alan, juntamente com o Ronaldo, foi quem articulou tudo isso. O Alan seria o mentor, o mentor da quadrilha, o qual organizou tudo. E o Ronaldo Rosa era o encarregado de fazer o levantamento, apoio logístico com a motocicleta e apoio logístico também cedendo a arma. Essa pistola, a calibre 380, segundo ele mesmo, foi essa arma que foi usada no crime, usada pelo Alan. A participação do Alan seria o próprio enquadramento da vítima, o qual foi feito por ele, segundo ele mesmo. Foi ele que abordou a vítima ali na porteira, amarrou a vítima, colocou no banco de trás da caminhonete e seguiram para a rodovia do Peixe. A todo momento, ele sentado ali atrás com arma em punho na cabeça da vítima. O senhor acredita que com a divulgação da imagem dessas pessoas, inclusive o Ângelo, que já havia sido preso anteriormente, e agora o Alan e o Ronaldo, possíveis vítimas desse tipo de roubo possam identificá-los em crimes ocorridos e que ainda não chegaram ao conhecimento da autoridade policial? Jandir, nós fizemos todo o mapeamento em todos os boletins de ocorrência e juntando tudo isso aí com as características de que a gente tem e naquele momento tinha dessa quadrilha, eu posso garantir para você, sem sombra de dúvida, que pelo menos de seis a oito roubos de caminhonetes, tanto picapes quanto Hilux, eles levaram para fora. Naquele mesmo dia que foi feito o roubo do fazendeiro, foi feito também o roubo de uma picapessada pela manhã e nós temos a certeza que foram eles e um dia anterior o roubo do Ford Ka, o qual, devido ao cerco da polícia na cidade, eles acabaram abandonando o veículo ali no Poço Trevão. Tanto o Alan Júnior Arruda quanto o Ronaldo Rosa preferiram não gravar entrevista, não dar a declaração deles para o que motivou os dois a fazerem parte desta quadrilha que vinha atacando em Rondonópolis.